é é isso também também é pessoal que a mulher bem suja como que a gente vai fazer para limpar forma rápida vai pegar a furadeira uma broca de escova e aí vai fazer isso aqui quem gostou dá um joinha é pessoal que ficou limpinho lembra como estava antes